Olá queridos irmãos a paz do Senhor boa noite estamos começando mais uma corrente de oração nesta noite feche os seus olhos e vamos falar com Deus Deus de misericórdia Pai querido Pai maravilhoso obrigado Deus pelo dia de hoje obrigado Deus obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida neste dia o Senhor cuidou de cada um de nós cuidou dos nossos filhos dos nossos familiares cuidou da nossa saúde ó Pai querido nesta oração eu vou fazer uma oração agora para os doentes para as pessoas que estão com problemas de saúde se você tem algum familiar doente coloque o nome dele nesta corrente de oração Pai querido Pai maravilhoso visite neste momento Pai todos os enfermos enfermos que estão se tratando nas próprias casas enfermos que se encontram em enfermarias enfermos que se encontram nas UTIs ó Pai querido independente do tamanho da doença visite todos os doentes independente da doença que essa pessoa tenha Senhor Jesus vá com o teu exército de anjos em cada casa pegue nas mãos dos enfermos ó Deus derrama o teu óleo celestial sobre cada enfermo derrama o teu sangue no local da doença não importa se é uma doença localizada se é uma doença que está em várias partes do corpo lava este corpo com o teu sangue do alto da cabeça até as plantas dos pés se tem algum órgão com problema restitui restabeleça o funcionamento deste órgão restitui a saúde para todos os enfermos em nome de Jesus eu declaro cura eu declaro cura um exército de anjos está ao redor de cada leito Jesus está segurando nas mãos de todos os enfermos Jesus está colocando suas mãos sobre as cabeças de todos os enfermos creia toma posse creia declara com a sua boca Senhor cura-me Senhor cura-me restabeleça a minha saúde em nome de Jesus em nome de Deus em nome do Espírito Santo de Deus Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus estão presentes nesta corrente de oração eu declaro cura cura para a glória de Deus Deus está acima de todas as coisas Deus é o eu sou Deus é o Deus convosco onde ele colocar as suas mãos curas estão sendo realizadas enfermos estão sendo curados independente da doença declare cura declare cura sobre a tua vida em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos de todo o mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre diga amém aleluia glórias a Deus irmãos e irmãs fiquem em oração o segredo é ficar em oração é ficar em vigia se você não puder abrir a boca para falar em voz alta fale em pensamento Deus agarre nas minhas mãos Deus me proteja Deus me guarde o nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal nos ajudando porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar fique a vontade se você sentir no seu coração qualquer ajuda é muito importante o nosso Pix está na descrição deste vídeo só podemos dizer a você pelo teu apoio pela tua ajuda pela tua contribuição só podemos dizer o nosso muito obrigado jamais me deixe Deus a minha vida pertence a Ti a minha fé a minha alma o meu corpo físico mental espiritual pertence a Ti ó meu Deus fiquem todos na paz do Senhor amém 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 amém